E veja só que bacana, hein? A Companhia Aérea Azul voltou a operar os voos para Três Lagoas e a Ana Cristina esteve lá acompanhando de perto aí os passageiros que já desembarcaram aqui em nossa cidade. Confira. Quarta-feira foi o segundo voo realizado após a retomada dos voos comerciais em Três Lagoas. O avião modelo ATR 72600 com capacidade para 70 passageiros desembarcou no aeroporto Plínio Alarcón por volta das 8h40, horário de chegada do voo vindo do aeroporto de Viracopos, em Campinas. De acordo com a Companhia Aérea Azul, 43 passageiros desembarcaram em Três Lagoas. Na segunda-feira, primeiro dia de retomada dos voos, foram 23 passageiros. E nesta quarta-feira, embarcaram 32 passageiros. Quem estava na fila aguardando para embarcar era a aposentada Érica Ferreira, que mora no Rio de Janeiro e veio passear na casa da irmã, que mora em Três Lagoas. Muito boa, excelente. Ajuda? Ajuda muito. Facilita? Facilita bem. Antes a senhora estava vindo do que para cá? Eu vinha de carro. Agora é mais rápido. Agora, tendo avião, é mais rápido e mais seguro. A senhora pagou quanto na passagem? Compensa? Compensa R$ 598,00 às duas. Ida e vó. Vim com a esposa? Vim, vim com a esposa. Edmeira de Paula também embarcou no aeroporto de Três Lagoas nesta quarta-feira. Eu morei aqui 10 anos, agora eu estou aqui passeando, mas provavelmente devo mudar para cá. Agora você está voltando para mim? Estou, estou. Agora estou indo para Minas. O que você achou do retorno dos voos? Ótimo, ótimo. Facilitou a vida, assim, de maneira considerável. Muito bom. Pagou quanto na passagem? Comprei por pontos. Cartão? Compensou? Muito, muito. Porque fazer uma viagem de carro compensou muito. Mesmo com as crianças. Antes você estava vindo de carro? De carro. Uma hora vai mais rápido, né? 17 horas de viagem. E agora de voo, vai fora? Até Belo Horizonte, 4 horas de voo. Para ter acesso ao aeroporto de Três Lagoas, algumas medidas são adotadas. Entre elas, primeiro, o passageiro precisa verificar a sua temperatura. Também é passado álcool em gel. E o passageiro só entra ao aeroporto utilizando a máscara. O mesmo ocorre com relação à entrada na aeronave. A professora Terezinha Bazé desembarcou no aeroporto de Três Lagoas e falou da importância dos voos comerciais na cidade. Olha, o voo é importante porque desenvolve o nosso processo de deslocamento, né? É um trajeto bem seguro, bem rápido. E também nós que temos que trabalhar fora, através de... Fazendo avaliações aí nacionais no nosso país. Esse voo é muito importante. Nós não temos que deslocar para outros aeroportos, né? E indo no nosso carro, às vezes, particular. E vindo para Três Lagoas, você viu aí que o voo vem lotado. Existe uma demanda, sim. Então, isso mostra o impacto que Três Lagoas tem no nosso cenário nacional e da importância de ter esse aeroporto aqui. O vereador Marcos Bazé também falou da importância da retomada dos voos comerciais para o desenvolvimento de Três Lagoas. Você sabe que a gente está passando por esse momento de pandemia, né? E, com certeza, o comércio local, o desenvolvimento financeiro do município também é impactado quando deixa de termos os aeroportos em funcionamento. Como minha mãe mesmo disse anteriormente. Às vezes, a gente tem que se deslocar para essa tuba, para Prudente, para tomar voos para lá. E os negócios empresariais que nós temos em Três Lagoas demandam de que esses empresários possam vir de São Paulo, de Campinas, com maior agilidade de vir e voltar. Minha mãe mesmo, que faz esses trabalhos pelo Brasil na educação, necessita muito de decolar de sua cidade. Então, assim, eu vejo de forma positiva. Lógico, sempre mantendo o distanciamento, a máscara e os demais EPIs de proteção, né? Voltando o comércio a se desenvolver.